R$2.000, R$10.000, R$15.000 por mês. Basta você querer, e eu vou mostrar pra você... Eu fico aqui, olho pra essa serra aqui, mas a coragem é muito pouca. Pra enfrentar uma rama daquela, amigo, tu é doido, eu vou nada. Eu fico aqui, olhando pro nascento. Os cabos do outro dia, o culpado é tudo desconfiado. Minha caçadinha foi o nó. Minha caçadinha foi o zero, mas minha caçada deu uma currada, inventando desculpa. Pensa que os outros é bicho. Fico aqui, olhando pro nascento, olhando se ainda vai chover. Eu vou... As pragas dos cachorros é um latineiro. Rau, rau, quando vem a moto, por causa do outro dia, o sacrifício do caralho. Quando chegar a zero, homem, que é doido. Ô merda! Rau, 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 rau. Os que andam bem, viu? Anda pra se perder, anda pra perder a mãe, não acua, viu? Os que andam mais pouco, acua, mas não late. Pra se educar, pra se educar, vou botar um zabumba no pescoço dele. Para poder achar uma currada. Tem uma coisa, eu nunca mais no mundo eu vi um cachorro que preste, viu? Porque todo gosto tem defeito, mas tem uns que é demais, homem. Tu é doido. Ô cidão, zega, bonde de Tejo, olha. Bora, bora, bora. Olha, olha isso. Olha o Tejo aqui, o cachorro ali olhando pro Tejo. Tu é doido, homem. Caso ele tá comigo do Tejo não, ué. Bê! Olha o Tejo aqui andando. Bó, bó, Podcast, member, cabelo, cabelo! Ki, 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 ki! Ki, 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 oi, 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 oi Bó, 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 kikiki, oi 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 oi, ki, 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 ki!